E aí, pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre uma série que estreou recentemente, a Amazon Prime, o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Não vamos falar da série em si, de ser críticas, nem nada a respeito disso. Mas você assistindo a série pode se ter sentido vontade de jogar um RPG baseado em Senhor dos Anéis. Jogar aquela campanhazinha, ou pelo menos uma aventura, no universo lá da Terra-média, na ambientação da série, naquele período da série. Então, assim, nesse vídeo vamos indicar alguns jogos que você pode utilizar para jogar o seu RPGzinho, montar uma campanha baseada neste universo, beleza? Só lembrando que nós somos um canal de RPG de mesa. Nós temos vídeos às vezes, às quartas, todo sábado. Agora estamos retomando nossos vídeos todos os sábados, né? Tivemos um perigozinho de ato. E também temos lives nas sextas-feiras à noite, jogando Baldur's Gate, e aos sábados à noite, jogando Neverwinter Nights, beleza? Se você, eventualmente, gostar do conteúdo desse vídeo, dá aquele joinha. Também, se não for inscrito no canal, se inscreve no canal. E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo. No nosso Instagram temos dicas, memes e muita coisa legal. E no nosso Twitter temos sempre notícias do mundo do RPG nacional e um pouquinho de coisas do estrangeiro também, beleza? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Primeiramente, a ambientação que nós temos na série O Senhor dos Anéis de Poder não é semelhante, não é o mesmo período, por assim dizer, dos filmes do Senhor dos Anéis, aqueles filmes do Peter Jackson. Nós temos um ambiente baseado não no O Senhor dos Anéis, aquela triologia de livros famosa por aí, mas sim, temos uma ambientação mais antiga, em eras anteriores, baseadas em outros livros, que são O Silmarillion, tem essa minha edição aqui antiga, tem uma edição mais nova com a capa bem bacana, muda, bem bonitinha, e Contos Inacabados, que esse aqui foi gasto, foi usado, certo? Que são as obras que se baseiam essa série, né? Na realidade, na realidade, a série foi baseada nos apêndices do Senhor dos Anéis e com certeza eles tiveram consulta do Núcio Marillion e Contos Inacabados para fazer a produção de roteiros e tudo mais, certo? Também a, agora a editora não me fugiu, é a Barnes & Noble, né? Que é a editora que atualmente lança toda a obra do Tolkien aqui no Brasil, vai lançar em novembro, se não me falha a memória, o livro A Queda de Númenor, certo? Em que, supostamente, essa série terá maior parte do seu enredo baseado, certo? Então, toma nota desses livros que você vai dar uma olhada, dar uma pescada para você preparar. Não precisa necessariamente você ler tudo, mas é interessante. Quanto do Silmarillion, eu vou logo, não é o Dicas de Leitura, né? A gente vai fazer um Dicas de Leitura especificamente, mas eu vou logo alertando para vocês que o Silmarillion é um livro muito denso, né? Muito denso. E muita gente pode ter dificuldade na leitura dele. Então, eu vou deixando logo avisados, né? É tipo um Velho Testamento do Senhor dos Anéis. Então, pega os capítulos, né? Por exemplo, capítulo 3, 4, para frente, para você pegar mais o contextozinho da história, mas eu recomendo a leitura completa do livro. E se você puder, se você tiver condições, pega o audiolivro, né? O audiolivro, não sei se tem em português, né? Mas se você for falante de língua inglesa, compra o audiolivro, ouve ele, que você vai ter uma facilitação um pouco maior na questão de tempo, né? Para a leitura da obra, certo? A gente vai ter um videozinho de Dicas de Leitura especificamente sobre o Silmarillion Contos Inacabados, certo? Que a gente vai comentar mais. Mas, dando essa introdução um pouquinho longa, vamos aos livros que a gente indica para você, os RPGs que a gente indica para você ambientar uma aventura nesse período da série O Senhor dos Anéis, ou Os Anéis do Poder, certo? Inicialmente, a gente vai para o que é mais difícil de achar. A gente já comentou a respeito do O Senhor dos Anéis RPG neste vídeo aqui, né? Fizemos um comentário mais extenso sobre ele, Mas, basicamente, é um jogo muito bonito Um livro muito bonito Que ele tem uma pegada mais épica Personagens mais elevados De níveis mais elevados, por assim dizer Apesar de ele não... Você começa um personagem de nível 1, né? Vai até o infinito aí, quanto vocês quiserem jogar Mas, ele tem uma pegada Uma mão mais épica Se encaixa muito bem nessa ambientação, né? Que os Balrogs, os Dragões O Sauron está andando pela terra Os Valaias estão por aí Esse tipo de coisa Então, com pouquíssimas adaptações Você vai conseguir rolar Uma aventura bem bacana Nessa ambientação Mas, assim As pouquíssimas adaptações Que você vai ter que fazer São adaptações pesadas na regra Porque esse jogo aqui É um jogo antigo Então, ele tem algumas coisas Meio quebradinhas No livro básico, certo? Se você for falante em inglês E tiver a sorte de encontrar Os suplementos desse livro Principalmente o Two Towers Sauron's Book Pega ele Porque esse Two Towers Ele traz regras de jogo épico Que equilibram bastante As regras desse livro E vai dar pra você jogar Numa boa Relativamente bem Com esse material, certo? Mas, assim O livro básico E o animais E o bestiário dele, né? Que agora fugiu o nome Mas Que no vídeo aqui você vai ver O livro básico O bestiário O suplemento A Sociedade do Anel Mapas Kit do Mestre Com o escudo do Mestre Aventura Saiu tudo em português Mas já faz muitos anos atrás Muitos anos atrás Na época dos filmes Do Senhor dos Anéis Então Dificilmente você vai achar Em loja esse material Talvez você ache Num grupo de venda De usados do Facebook Ou então Uma loja chamada Sebo do RPG Na Shopee Eles tem grupos também No Whatsapp Então talvez lá você encontre Até na estante virtual Eventualmente você encontre No mercado livre Enfim Nessas lojas assim Mas Pode ter certeza Que é um jogo bem bacana As regras são simples Dá pra você montar Uma boa Uma aventura bem épica O segundo jogo Que nós vamos indicar É isso aqui Esse gigante Aqui Against the Dark Master Nós recebimos esse jogo Faz um tempo Ainda estou fazendo A leitura dele Na realidade Estou fazendo A releitura dele A leitura mais crítica Pegando As regras dele Testando Tudo Pra gente fazer A resenha dele Depois Certo Mas é o que eu posso dizer É um jogo Fantástico 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 É incrível Esse jogo Vai ter uma resenha Futura Mais aprofundada Sobre ele Mas é um jogo Muito bom Ele basicamente Essa aqui Se eu usar no RPG A gente usa só Dados de 6 faces Esse aqui O Against the Dark Master Você vai usar Dados de 10 faces Sendo um dezenado E um Dado de 10 faces Normal Certo A gente tem um Um videozinho Falando sobre os dados Você pode ver aqui Que Estava bem explicado Que cada tipo de dado Que eu estou falando é Mas são dados De 10 faces Basicamente Um vai contar Como dezena Outro Como unidade É um jogo Baseado Em rolagem De porcentagem O jogo É um pouquinho Mais Avançado Em termos De sistema É um pouquinho Menos simples Mas não é um jogo Complicado E você Na leitura do jogo Não é um jogo Na terra média Não é uma ambientação Na terra média Mas Ele É completamente Baseado Em um jogo Bem mais antigo Chamado Middle Earth Role and Play Game O nosso conhecido Merp Que usava O sistema Role Master Então O Aganser Dark Master Se você É jogador Das antigas O Aganser Dark Master É um Merp Ou um Role Master Simplificado E atualizado Certo Então Ele tem toda a pegada De terra média Basicamente Quando você lê as coisas Você já associa Isso aqui É terra média É terra média Você vê as Classes De personagens Vê as raças Você vê logo Isso aqui É terra média Então É assim Por isso que eu indico Fortemente Você adquirir O Aganser Dark Master Ele Foi lançado Recentemente Teve financiamento Coletivo Ano passado Foi lançado Recentemente Pela Macaco do Mal Certo É Tá disponível Pra venda Ele não é um jogo Barato Até porque ele é Grandaço É enorme Você tem tudo aqui Que você precisa jogar Pra jogar É Tá na faixa De 220 reais Mais ou menos Você pode adquirir No site Da Macaco do Mal Que o link Vai tá na descrição Aqui do vídeo Certo Inclusive A editora Já informou Que lá No exterior A editora Que lança Originalmente Os jogos A Open Ended Games Vai lançar Suplementos Ao longo De 2023 Se não me falo A memória Do Aganser Dark Master E esses suplementos Serão lançados Aqui no Brasil Também Certo Então Você já vai Ter esse jogo E logo logo Ao longo do ano Que vem Vai ter suplementos Lançados aqui no Brasil Também Então assim É um jogo Que eu recomendo Fortemente Principalmente Porque ele tá em português É um jogo recente Que vem lançado E é fácil de encontrar Certo O terceiro jogo Não está aqui comigo Não está aqui comigo O terceiro jogo É o Um Anel Segunda edição Né Que Ele está em pré-venda Na Amazon Você pode adquirir Na Amazon Você pode adquirir na Amazon Um link aqui embaixo E também em outras lojas Certo Isso aqui você adquirindo Pelo link Aqui que a gente oferece Ele nos dá uma força Muito grande Ele tá custando 200 reais Né Na pré-venda E É um senhor jogo Que eu posso dizer É o jogo mais recente Baseado em O Senhor dos Anéis Certo Ele pega o período Entre o Hobbit E O Senhor dos Anéis Ou seja Não vai pegar o período Lá da segunda era Onde acontece a série Você pode obviamente usar Nesse período que o jogo É proposto Ser jogado Como você pode adaptá-lo Para o período da série Agora aí você vai Ter que fazer adaptações Mais pesadas no jogo Pra você Poder usá-lo Tranquilamente Quanto A A ambientação da série Mas isso aí não Impede em nada De você fazer isso Inclusive é um jogo Muito Muito Interessante Eu não cheguei a jogar ainda Mas li bastante Vi gameplay Né E O livro já foi pedido E tá A caminho Provavelmente Chegue Até o final do mês De setembro Quando chegar depois A gente vai ler com calma E fazer uma resenha Bem legal pra vocês Beleza Também Outro jogo Que Não tenho aqui Mas eu vou dar Como um bônus As indicações Existe um jogo O Senhor dos Anéis Que é um É um jogo Uma adaptação Para a quinta edição Do cenário De O Senhor dos Anéis Que é o The Lord of the Rings Holy Plane For Fifth Edition Que é o Senhor dos Anéis RPG Para a quinta edição Que são dos mesmos Autores De O O O Anel Também teve Uma versão Anterior Para a quinta edição Que Inclusive a gente Falou brevemente Neste vídeo Aqui E que É um jogo Lindaço Assim Pelo menos a versão Anterior É lindaço Muito bonito Muito bacana E Eu acho Assim A opinião minha Pelo menos Essa primeira versão É O conteúdo Que ele trazia Era Melhor do que Por exemplo Raças Classes Era Eu achava Muito melhor Do que As raças E classes Do livro Jogador de D&D Tanto é que Eu falava muito Isso pro KF De que Se a gente fosse jogar D&D Fazer uma campanha De D&D Eu ia preferir Usar esse livro Como referência Para raças E classes Do que O livro Do jogador Porque eu achei Muito superior E como vem Uma nova edição Desse livro O Senhor dos Anéis RPG Para a quinta edição Eu acho Muito interessante Vocês ficarem De olho Ele não foi lançado Ainda Tem uma versão Anterior Que Chegou a ser lançada Não chegou a ser lançada Aqui no Brasil Mas Eu ficaria de olho Se vocês Puderem encontrar Compensa muito Vocês adquirirem Ou então Esperar Para o lançamento Que Está previsto Para ser Entre A pré-venda Entre agora O mês de setembro E dezembro De 2022 Com o lançamento Para 2023 O primeiro trimestre De 2023 Então Fiquem de olho Nele Tem No nosso Twitter Nós falamos Um pouco A respeito disso No lançamento Dele Dá uma olhadinha Lá Vai estar Passando aqui Algumas imagens Também do jogo E É uma outra Recomendação Que nós damos Certo Então assim Se você quiser Montar o seu RPG de Senhoras e Anéis Temos essas opções Aqui Obviamente Obviamente São sugestões Se você Quer pegar Aquele seu Warhammer 4K E montar Usar o sistema Em cima Para jogar Senhoras e Anéis Ótimo Beleza Se você quer Usar O seu Tormenta 20 Para rodar Ótimo Beleza Também Também Dá certo O importante É você Se divertir Achando Boa a série Ou não Pega o ambiente De Senhoras e Anéis Que é um É um cenário Muito fantástico A Terra-média Na segunda era Tem muitas Histórias Fantásticas Muitos personagens Icônicos Pega Lê o Silmarillion Aqui Lê o Contos Inacabados Compre Tudo No link Aqui Do canal Na descrição Lê Esses Livros E monta O RPG Na tua Visão Que seja Mais interessante Para o teu Grupo de jogo E se divirtam Bastante Beleza Pessoal Eu agradeço Muito pela Atenção De vocês Se puderem Dar aquele Joinha No vídeo Ajuda A bastante A gente Se você Não foi Inscrito No canal Se inscreva No canal Também E Nos siga Nas nossas redes sociais Que estão Passando Aqui Embaixo Beleza Pessoal Muito Obrigado E até O próximo Vídeo O próximo Vídeo O próximo Vídeo 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 O próximo Vídeo Vídeo Amém.